Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste O balanço geral combinado aqui no Saicara A partir de agora Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E um pedacinho da Zona da Mata Tá com a gente aqui Junto, misturado e abençoado Isso mesmo é comigo aqui, né? Notícia atualizada Informação, entretenimento Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte desse time, né? Ah, eu digo Não me abandone, vem, vem Com vocês, Nicomédias Felício Eu mesmo, pode vir, pode vir Pode chegar, parceria que deu certo Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone Vem comigo sexta-feira Um dia normal Um dia normal Olha lá Essa é a euforia Sexta-feira, um dia normal É dia normal Como eu estava dizendo Um dia normal Sexta-feira 10 de maio de 2 10 de maio de 2024 E o BG já está no ar Com imagens Ao vivasso da câmara Que fica instalada no prédio Aqui da TV Leste Na Vila Rica Moçando a BR-116 O fundo aí O nosso retrato, né? A pedra negra Aí, bituruna É, o tempo está meio fechadinho Estava chovendo? Estava? É, o tempo está fechadinho, né? A temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar Varia entre 62 e 96% Será que vamos ter um fim de semana Fresquinho, Lamonier? Será? Sem sol? Ah, talvez sim Bom para fazer feijoada, né não? É, bom E, ó Viva o governador, Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo Porque tem informação no ar E o balaio está cheio